Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre esses dois produtinhos aqui, que são o Alpha Caps, que você usaria um de dia e um à noite, um antes do almoço e outro antes do jantar. Então, esse é o quadro daquele, testei e aprovei ou não aprovei? Vamos rodar a vinheta? Tchau, tchau. Olá, meus queridos e queridas seguidoras. Hoje é aquele quadro, testei e aprovei ou não aprovei? Então, esses dois fotinhos aqui são do mesmo produto, que se chama Alpha Caps, tá? O que ele promete? Ele promete que emagrece, ou seja, ele tira a fome da pessoa, tá? E você tem que tomar um no almoço, antes do almoço e outro antes do jantar, ok? Bom, gente, eu comprei para testar e dizer para vocês da veracidade do medicamento aqui, tá? Ele é natural, ok? E, gente, eu testei, tá? E, assim, para mim, ele não fez nem um efeito. Ele não tirou a fome, muito pelo contrário, não fez absolutamente nada. É como se eu não estivesse tomando. Aliás, é horrível de digerir ele, tá? E ele não faz efeito. Então, ele está dentro daquela coisa que se diz assim. Testei e... Tchanam! Faz um X assim bem grande. Reprovado. Reprovado. Não faz efeito. Não gastem dinheiro com isso, tá? Que é uma propaganda enganosa, porque, pelo menos comigo, ele não fez efeito nenhum. Minha irmã testou, não fez efeito nenhum, tá? E minha mãe testou também e também não fez efeito nenhum. Ou seja, não foi só comigo, tá? Então, vamos para aquela coisa assim, tipo, ó... Uh! Fora. Ok? Bom, gente. Nas minhas redes sociais, eu sou no Instagram. Fabiola Zamboni, tudo junto, em letra minúscula. Minha fanpage, arroba, Z maiúsculo, de Zamboni. Então, Zamboni, Fabi, tá? Arroba, é só Z, de Zamboni, Fabi. Ok? Joga no Google que já vai aparecer a minha fanpage, tá bom? Aí é só vocês irem lá, seguir, blá, 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 tá ótimo. Gente, eu tenho dois canais no YouTube, ok? Tenho esse aqui, do Fabiola Zamboni. E tenho também um outro, que é Quebrando Tabus com o Fabio, tá? Vão lá também, dêem uma olhada. É um canal novo, que eu ainda tenho que trabalhar muito nele. Não esqueçam, se vocês gostaram, compartilhem com os amigos. Apertem o sininho do lado para receberem as notificações de quando eu postar coisas importantes para vocês aqui. Ok? E eu sou Fabiola Zamboni, sou digital influencer, sou modelo da Mega Model Brasil, com muito orgulho, como eu sempre digo. Eles me acharam no Instagram e me contrataram. O que mais? Eu tenho tanta coisa. Sou youtuber, sou maquiadora profissional também, sou consultora de imagem e estilo e de etiqueta social também, tá? E acessoro cantores sertanejos na parte de consultoria de imagem e estilo. Ok, pessoal? Então, como eu sempre me despeço, um super beijo e até mais!